Olá, pra você que acompanha o Ponto Novo pelo Facebook e demais redes sociais, e aqui no Açougue tem uma oferta especial somente pra hoje, o Paulo Cocota e o meu amigo Amarilda que tá mostrando pra gente aí, deixa eu ver, olha que super oferta, penil suíno com couro e com osso por apenas... R$ 5,99 Só R$ 5,99 pra você no Clube de Vantagens, olha que pernilzão bonito hein, esse é a cara do final de semana hein, fala aí Amarilda, é a cara do final de semana hein, vem pro Ponto Novo aproveitar Viu só, estando cadastrado no Clube de Vantagens, além dessa vantajosa economia, você ainda concorre a este carro, esta geladeira e uma casa no final da promoção Para de ficar dando voltas por aí, vem direto pro Ponto Novo Onde é gostoso comprar